A jogada de mestre que deu errado, quando tudo parece perdido, mas não está. Aconteceu umas coisas muito estranhas no dia de ontem aqui nos Estados Unidos. O Lula não fez a live. E o Lula também voltou ao Brasil muito mais rápido do que se pensava. O Lula, diz ele, que está doentinho, está sentindo dorzinha. Por isso que ele está voltando ao Brasil. Outras pessoas já pensam diferente. Outras pessoas dizem por aí que sempre quando o Lula está sob pressão, alguma coisa acontece. Tipo, estou doentinho. Tipo, algo que deu errado. Talvez a vinda do Lula aos Estados Unidos não trouxe nenhum benefício aos Estados Unidos ao Brasil. Não tivemos nenhum tipo de acordo. Não tivemos nada que podemos, que a gente possa mostrar o que aconteceu nessa visita. Talvez essa visita estava indo tão ruim, tão ruim, tão ruim, que o Lula fugiu dos Estados Unidos. Arrumou uma desculpa para chegar mais cedo. Já é a segunda vez que o Lula vem para os Estados Unidos e volta o mais rápido do que todo mundo esperava. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Você acha que realmente o Lula está doentinho? Ou realmente o negócio estava feio para caramba, não estava dando certo e ele voltou correndo? E a live dele? Realmente ele deixou de fazer a live dele? Ou como diz as matérias? Lula cancela a live semanal após TCU advertir sobre promoção pessoal? Pensa comigo. Muitas pessoas não estão entendendo. Estão dizendo, ah, Fábio, olha aí, TCU indo para cima do Lula. Será mesmo? Será que essa TCU, dizendo que Lula está proibido de fazer lives, e essa de que está com dorzinha no quadril para voltar mais cedo ao Brasil, não foi uma jogada de mestre que deu errado? Porque não está enganando ninguém? Vamos falar sobre isso. Galera, meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa. Se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos, joga no grupo do WhatsApp, Telegram. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível, porque, cara, está me cheirando feio, hein? Onde é fumaça, fogo. E eu quero bater um papo com você sobre isso. Vamos falar sobre esses dois assuntos, que é essa jogada de mestre que deu errado, e vamos fazer uma girada, um giro de notícia, porque tem umas notícias assim que você, às vezes, você pensa, cara, não acredito que em 2023 alguém possa fazer uma merda dessa. Mas vamos lá, galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Lula fazendo live todo dia, querendo imitar o presidente Bolsonaro. A diferença é que o Lula está fazendo um papel super duper, tem com câmera super especial, com jornalista especial, com luz especial, com tudo do bom e do melhor, gastando uma fortuna. Ah, e queira ele ou não, as pessoas vão comparar com o Bolsonaro. O Bolsonaro botava um telefone celular, não tinha repórter nenhum, não tinha microfone, era o negócio ali mesmo, sem luz mesmo, a luz dali mesmo, e dava milhares de pessoas. E Lula está fazendo a live dele, toda preparada, com suspostos 60 milhões de pessoas que votaram para ele, o apaixonado do Brasil, e dá meia dúzia de gato pingado. O Lula fica a pé da vida, por quê? Porque, cara, queira ou não, sempre vai ter uma comparação. A live do Lula vai ser comparada com a live do Bolsonaro. E não dá para comparar. Não dá para comparar a live do Lula, a live do Lula se compara com a minha. Se eu começar a fazer live bem sério, a minha live vai ser comparada com a do Lula. É o nível que o Lula está. Só que eu não teve 60 milhões de pessoas que votaram para mim. Essa é a diferença. Eu não sou popular. O Lula é, supostamente. Aí me vem TCU e proíbe o Lula de fazer live, porque estão dizendo que é o seguinte, Lula, você está se autopromovendo. Então, nós, como um governo independente, nós vamos bater em você. Olha, me engana que eu gosto. Me engana que eu... Isso não está enganando ninguém. Você quer que eu pense que eles estão agora indo para cima do Lula? Galera, muitas pessoas acreditam que isso aí é uma jogada de México e deu errado. Por quê? Porque, pensa comigo, as lives do Lula não estão promovendo o Lula. A live do Lula está fazendo com que o Lula passe uma vergonha. Nós sempre falamos que a gente que mais quer é que o Lula fale mais. Nunca nós queremos proibir o Lula de falar. Enquanto o Lula mais fala, mais besteira ele fala, mais ele se queima. Então, essa visão é o seguinte, muitas pessoas acreditam que a live estava dando tanto problema, estava sendo tão ruim, eram tanto tiro nos pés, que eles tentaram uma jogada de mestre. Vamos mostrar ao povo brasileiro que aqui existe uma independência e nós vamos fazer isso. Então, ele tenta matar dois coelhos com uma paulada só. Ou seja, um, ele acaba com a vergonha que é a live dele, ele acaba com o escândalo que é a live dele, e do outro lado, ele faz com que o povo acredite que existe algum tipo de independência, que TCU não está ligado ao governo. Só falta agora o Dino começar a criticar o Lula. Só falta agora o Dino dizer que a Polícia Federal não é mais a polícia do Lula. Todos nós sabemos que ele disse que é. Então, está cheirando mal isso aqui. Está cheirando mal. Isso aqui está mais parecendo com uma engana que eu gosto. Uma engana que eu gosto. Então, espera aí, espera aí. A live do Lula que a gente assistia só para fazer meme, a live do Lula que ele dava um tiro no pé, falava umas asneiras do caramba que depois propagava, agora o TCU proibiu essa live? Então, o Lula está proibido de fazer live porque eles estão dizendo que Lula estava se autopromovendo? Eu prefiro acreditar na outra. Eu acredito que eles salvaram o Lula de uma vergonha e o Lula, assim, tenta jogar uma jogada de mestre para matar dois colheros com o Paulo da Sol. Quer dizer, eu termino com essa live com a vergonha. As pessoas pensam que o governo realmente tem esse TCU que é independente. Esse é o primeiro ponto, tá? Não enganou ninguém. Essa jogada de mestre deu errado. E o segundo ponto é essa volta do Lula ao Brasil antecipada. Aqui, vamos botar aqui a matéria para você ver. Vou botar essa aqui primeiro. Vamos lá. Lula cancela live semanal após TCU advertir sobre promoção pessoal. Uau! Me engana que eu gosto. Vai no comentário e diz pra mim. Você acha que realmente TCU é totalmente independente e realmente está brigando com o Lula por causa de uma promoção pessoal? ou você acha que isso aqui foi uma temenda jogada de mestre que deu errado? Ele jogou verde para colher maduro e colher o podre porque ninguém está caindo nessa onda. Porque ninguém quer que o Lula pare de fazer live. Não porque as lives dele são boas. É porque a live é tão ruim, tão ruim, tão ruim que cada vez que ele faz uma live o povo fica com vergonha de dizer as coisas que o Lula falou. Então vai lá. Se você acha que realmente TCU é um órgão independente que está brigando com o Lula coloca um. Você fala Fábio, realmente isso aí foi uma jogada de mestre que deu errado ele se estrepou porque na verdade estão querendo ajudá-lo em escondê-lo. Lembra quando esconderam o Lula? Lembra quando esconderam o Biden? A mesma coisa. Estão escondendo essa galera. Então vamos lá. Olha a segunda matéria aí sobre isso. Vamos lá. Após antecipar volta ao Brasil por dores Lula cancela a live. Ué, o Lula não tinha cancelado a live por causa do TCU agora o Lula cancela por causa das dores e claro a volta antecipada do Lula ao Brasil. Eu vi o Lula falando eu até mostrei pra você o vídeo eu posso mostrar aqui mais uma vez eu não vou botar tudo não que eu não quero que você tenha dor de cabeça logo de manhã mas a gente pode mostrar isso aqui rapidinho deixa eu tirar até o som olha deixa eu tirar o som vou deixar o Lula chegar vou botar aqui vamos ver o Lula chegando peraí deixa eu pegar aqui agora pra você ver olha aqui olha o Lula andando eu não vejo o Lula sentindo dor nenhuma não vejo o Lula mancando olha eu não vejo nada de errado ali não mas tudo bem de acordo com Lula de acordo com Lula após antecipar a volta ao Brasil por dores dores de que? dores de vergonha dores de fracasso dores de derrota porque as viagens à China as viagens aos países ditadores ele fica por máximo de tempo traz vários acordos diz que trouxe bilhões e bilhões aí o acordo do Lula com o Biden o primeiro acordo voltou rapidíssimo ao Brasil o negócio foi tão rápido que a primeira dama americana não conseguiu ver a marmita simplesmente nem a viu disse que estava com dor de cabeça a desculpa da semana aí agora o negócio é tão rápido que fizeram uma reuniãozinha aí que é trefe e falaram que é o seguinte nós fizemos acordo do trabalho vamos ajudar os trabalhadores você fala cara o que tem a ver mano a lei trabalhista do Brasil é uma as leis trabalhistas dos Estados Unidos é outra que acordo é esse cadê me mostra quanto dinheiro o Brasil vai fazer com esse acordo americano cadê as coisas o Brasil tá comprando o que dos Estados Unidos o Brasil tá vendendo o que dos Estados Unidos com o acordo nenhum não teve nada não que nós fizemos esse acordo trabalhista porque isso putz grilo não teve nada então como não teve nada o negócio não tá legal porque o Lula é amigo do Putin o Lula é amigo da China o Lula é inimigo do Biden o Lula tá querendo dar uma de João sem braço ali querer dar uma de aquele homem que tem dois deuses a Bíblia já diz não tem como você ter dois mestres ou você vai ter um vai ter outro vai dar merda então o Lula será se ele voltou com dor ou simplesmente foi dor de cotovelo foi dor da derrota foi dor porque quando ele abriu o jornal abriu o jornal pra ver o jornal não tinha o nome dele nenhum jornal nos Estados Unidos nem o jornal do mundo falou do Lula toda a fala do Lula foi a fala para o Brasil para o povo brasileiro todas as matérias dos Estados Unidos Europa do mundo todas as grandes matérias falavam das lideranças falando sobre o conflito e o Lula foi o único que não criticou a Rússia não criticou não vou dizer que foi o único mas o único era importante dos países importantes países grandes e foi o único que não criticou a Rússia ou seja então é dor de cotovelo que fez ele votar voltar vamos lá Lula antecipa para esta quarta retorno dos Estados Unidos para o Brasil segundo assessores antecipação não tem relação com dores no quadril que Lula tem relatado na volta ao Brasil petista deve conversar com contatos para o cargo do PGR olha só primeiro você vê a matéria dizendo que ele está voltando com dores aí depois você vê uma matéria dizendo que segundo assessores a antecipação não tem relação com dores ué então será se a gente está certo realmente não tem nada a ver com dores no quadril mas é mais dor de cotovelo é dor do seu ego sendo esmagado por ninguém ter o ouvido é dor porque a grande mídia cagou para o Lula e o Lula ele tem na cabeça dele que é um Mandela um homem super popular não somente no Brasil mas no mundo todo que ele aquele homem que foi preso ai rapaz o Lula dá umas viajadas assim vou dizer pra você hein cara é uma viagem assim que eu vou dizer pra você o negócio é é complicado vamos lá Lula antecipa a volta ao Brasil e live em Nova York é cancelada após parecer do TCU é o negócio é realmente é complicadíssimo que a gente está vendo aqui mas fazer o que é o que a gente está vendo aí né então aquela coisa você acredita em que você acredita que realmente o Lula voltou por causa de A dor nas costas B quer falar questão do PGR ou C dor de cotovelo ele está com dor da derrota ele está com ele não gosta do Biden ele não é um globalista ele é um comunista ele quer se unir a a China ele quer que o Brasil vire uma Cuba né um país de revolucionários um país de revoltados autocratas autoritários que querem ficar ali é isso bota C aí se você acredita que é C vamos lá um giro de notícia agora Moraes estende inquérito das milícias digitais por mais 90 dias esse aqui é o inquérito do fake news homem do fake news não inquérito infinito mais de 90 dias o cara vai botando a bola pra frente aí e vai embora vai ficar o resto da vida com esses inquéritos abertos urgente Bolsonaro acaba de ser internado em Brasília é o nosso presidente infelizmente depois daquela facada ele tem sofrido muito muito mesmo é complicado um homem que deu a vida dele basicamente para um Brasil e muitos do Brasil o rejeitaram é uma coisa assim difícil de você entender bomba vou botar aqui pra de mim pra você ver Paulo Guedes faz projeção desastrosa para a economia do Brasil em 2024 em vista a Bolsonaro vai atingir em cheio nas eleições olha isso cara então o Paulo Guedes ele foi aquele que eu conversei com vocês o Paulo Guedes dizia que esse ano de 2023 nós em seis meses viraríamos uma Argentina em um ano uma Venezuela eu expliquei pras pessoas que isso não iria acontecer não que eu saiba mais que Paulo Guedes porque eu não sei não tenho um por cento da capacidade na economia que ele tem mas eu sei identificar uma fala política de uma fala real então eu expliquei pras pessoas que era uma fala política que ele era uma fala política agora 2024 eu pergunto pra você é uma fala política pra que você aposte no Bolsonaro no bolsonarismo porque todos nós sabemos se a economia afundar a aposta ao Bolsonaro vai pagar muito nós teremos vários vereadores teremos vários prefeitos porque se você aposta no Lula e a economia afunda meu amigo você vai perder feio então é isso que ele está falando agora acredito eu que a economia vai afundar de vez em 2024 não eu acredito que a economia vai ter ou uma queda medíocre ou um crescimento medíocre mas vai ficar ali estagnado o Brasil não vai crescer mas também não vai afundar de uma maneira radical acredito eu mas posso estar enganado Moraes autoriza a OAB e OAB vai acompanhar perícia do celular do OASF quer dizer o celular dos mandantes da facada do Bolsonaro dos advogados ninguém pode ver e isso é certo tá pessoal o advogado tem que ter privilégio eu sei que você não gosta da lei muda a lei mas o problema é quando um ministro permite o celular de um advogado mas não quer o do outro aí é complicado aí é complicado Lula quebra gelo encontra-se com Zanlinski e chanceleres dos dois países reagem bom aqui você tem esse encontro o Zanlinski despreza o Lula como todo ser humano despreza o Lula o Lula é um desprezo o Lula faz do Brasil uma 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 chacota uma vergonha por nós termos essa pessoa como presidente hoje do Brasil é uma vergonha e vamos ver o que eles falaram Moraes ignora pedido da OAB e decide manter julgamento do 8 de 1 no plenário virtual aqui eu vou fazer um vídeo sobre isso mais tarde mas parece que realmente o Sebastião Coelho amedrontou botou todos os juízes da Suprema Corte desesperados contra a parede ficaram com medo de bater de frente com outro advogado como ele essa é a grande verdade estão com medo de estar cara a cara e tem que fazer tudo isso de maneira virtual agora porque passaram uma tremenda vergonha lavou as mãos justiça militar rejeita competência para julgar coronel que teria citado forças armadas contra poderes constitucionais você vê né as forças armadas realmente eles não sabem o que estão fazendo não sabem estão só dando todo o poder dele para os outros vereador cearense diz que autismo se resolve na peia e na chibata olha o que deveria resolver na peia e na chibata é um imbecil como esse a imbecilidade dessa pessoa deveria ser curada com a chibatada esse sim porque uma pessoa em 2023 para falar uma merda desse tamanho como cara o que eu fico mais ainda a pé da vida é quem é que vota para um troço desse quem é que vota para uma pessoa que em 2023 ele diz que o autismo se resolve na peia não sei nem o que é peia vai no comentário e diz para mim o que é peia não sei nem o que é peia e na chibata chibata na peia e na chibata vou até buscar aqui no dicionário o que é peia o que é peia o que é isso corda ou peça de ferro que prende aos pés dos animais pelo amor de deus mano pelo amor de deus mano rapaz tem coisa assim aí um cara desse tem que ser caçado um cara desse tem que ser caçado é igual o idiota lá que falou aquela frase racista e foi caçado tem que ser caçado tem que tirar essas pessoas da política uma pessoa para falar uma estupidez se aquela fala daquele outro foi uma fala racista isso aqui é uma fala preconceituosa também ele tem que ser caçado e eu não quero saber de que partido esse cara é ele tem que ser caçado cara isso aqui é um absurdo é um absurdo a gente ver em 2023 uma pessoa falar uma merda desse tamanho e ficar por isso mesmo não podemos aceitar cara essas pessoas porque o cara que tem autismo ele passa por tanto preconceito tanta dificuldade e aí me vem um sujeito desse esse sim deveria ser resolvido na peia a ignorância dele na peia deveria ser resolvida a ignorância dele e na chibata também não sei o que é chibata o que é chibata tem umas palavras assim que eu vou dizer para você cara o que é chibata ai ai o que é chibata uma vara delgada e flexível quer dizer uma vara quer dizer eu pensei que fosse isso umas varas de goiaba como minha avó me batia então ele acha em outras palavras ele acha que o autismo é curado na porrada meu Deus do céu não sei o que falar tira esse cara da política pelo amor de Deus caça esse cara vamos caçar esse cara pelo amor de Deus um negócio desse não pode ficar na política não mas tá aí pessoal Deus abençoe todos vocês vocês tem um dia maravilhoso coisas boas aconteçam na sua vida que você tenha resultados sensacionais tá e mais tarde teremos outro vídeo com vocês tá tchau tchau e não esqueça todo dia 6 da manhã temos nosso vídeo e entra no nosso grupo de Telegram tchau